Oiê, tudo bom pessoal? Estou aqui para gravar esse videozinho rapidinho para vocês, para agradecer a todos os novos inscritos que estão chegando aqui no canal. É um motivo de muita alegria, eu estou muito feliz por cada um de vocês que estão aqui comigo, daqueles que estão desde o começo e os que estão chegando novos, sejam bem-vindos aqui nesse cantinho onde eu compartilho um pouco da minha vida, conto meus testemunhos, falo de Deus, mostro o amor que eu tenho pela minha família para vocês e hoje eu quero deixar esse vídeo aqui rapidinho para vocês, para abrir o espaço para que vocês venham fazer perguntas, alguma curiosidade que vocês queiram saber sobre mim, algo que vocês queiram saber um pouquinho mais sobre a minha vida, tá bom? Então deixa aqui embaixo neste vídeo o seu comentário que eu estarei respondendo no próximo vídeo ou assim que possível, tudo vai dependendo da quantidade de perguntas que nós tivermos, tá bom? Aquilo que você quiser perguntar para mim, tá? Então deixa aqui abaixo que logo, logo eu estarei respondendo a pergunta de vocês, tá bom? Um grande beijo, que Deus te abençoe e que você tenha uma semana gloriosa na presença de Deus. Um beijão a todas e até o próximo vídeo. Tchau!